E desde o último episódio foi uma espera tremenda, uma espera danada cara, eu pedi a opinião de vocês para escolher entre Flamengo, que era o único time que a gente recebeu proposta para disputar a Libertadores da América e tentar jogar pela primeira vez e quem sabe vencer a competição sul-americana para depois partir para a Europa e visar a Champions. Esse é o modo carreira jogador do Playstation 2, onde sim a Libertadores é com times sul-americanos, brasileiros, nada de europeu para bagunçar, assim como a Champions League só tem times europeus, é o que deixa mais emocionante e é por isso que estamos nessas competições. Mas cara, eu preciso saber, vocês votaram para caramba, ficou muito indefinido entre Flamengo e Europa, muita gente odeia o Flamengo e por isso pediu Europa mesmo querendo que a gente jogasse com o Jeff Goal a Libertadores. Eu vou aceitar o que a maioria pediu lá no meu Instagram, deixando e chegar até o último dia das negociações antes de começar o campeonato para ver se pinta uma oferta de Botafogo, Fortaleza ou então Atlético Mineiro. Esses três times estão na próxima Libertadores. Vamos lá, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e vamos para cima. Apoie o Playstation 2, que não é à toa que a gente está trazendo até hoje, dê a sua moral cara, o like é totalmente de graça e mantém o PS2 mais vivo do que nunca. Como eu falei, olha só, Botafogo foi o segundo colocado, Fortaleza o terceiro, os três times aí junto com o Flamengo estão na Libertadores. Vale lembrar que o Botafogo venceu até a Copa dos Campeões, que é uma extinta competição que existia nessa época, o Bombapete atualizado em cima dela, mas essa competição não dá direito a nada. Porém, a Copa do Brasil, vencida pelo Atlético Mineiro, inclusive nos eliminou aí, né, velho, nas semifinais, quando a gente ainda está no Grêmio. E olha só, o Galo venceu, é mais uma vaga de Libertadores. Então, esses três times ainda temos chances de chegar. Se liga que temos mais ofertas chegando, cara, Brasil de... Nossa, agora é só time da Série B, aí não dá, cara. E pra quem não me segue no Instagram, segue agora, porque eu mostrei lá, a enquete ficou rigorosamente inacreditável, cara. 50% a 50% é por esse fato que eu até postei um dia aí na comunidade do canal no YouTube. Então, cara, ninguém venceu nem Flamengo, nem times europeus. Vamos até a última rodada e o que sair aí na última proposta, antes de começar a próxima temporada, a gente vai escolher. Boa lá, hein, chegou mais ofertas e bora ver novamente só de times da segunda divisão. Eita, velho, só falta chegar ofertas assim e a gente tem que continuar no Grêmio sem disputar a Libertadores mais uma temporada. Semana 63 e chegaram ofertas estrangeiras, cara, da Ligue 1, também da Liga Espanhola e também da Premier League com o Everton. O Everton é o time mais forte europeu até agora que a gente recebeu oferta ao lado aí do Sevilha, que direto ganha a Europa League. Eu continuo esperando a oferta de um dos outros times aí pra gente jogar a cor, mano. Opa, Botafogo, hein. Botafogo, moleque. Botafogo mandou oferta. América Mineiro Internacional, São Paulo, Santos, Cuiabá. Mas esses times não estão aí, mano, recebendo até o momento a vaga de Libertadores. Só o fogão. Botafogo tá com um time forte que inclusive venceu a Copa dos Campeões que eu mostrei e ficou em terceiro lugar no Brasileiro. Mas pera lá, velho. Pera lá que chegou mais ofertas aqui. Além do Botafogo, do Flamengo, agora tem o Atlético Mineiro. E eu vou ser sincero com vocês. A galera não quis a gente aceitar e o Flamengo ficou empatado com a Europa. E já que começamos nossa carreira no Vasco, ficaria também sem graça novamente com o time carioca. A gente já passou no Sul com o Grêmio. Então agora, velho, bora de Atlético Mineiro que tem um time muito forte. E pode ser esse o caminho pro Jeff Goal deslanchar de vez. Conseguir, quem sabe, o título da Libertadores. E depois ir pra Europa pra um grande time ou um time de médio porte. E depois chegar na sua carreira que é onde a gente mais quer. Bora então, mano. O Atlético Mineiro é o nosso novo clube. E se ligou tanto que o moleque evoluiu nessa temporada, cara. Em praticamente todos os quesitos, exceto na energia que já tá em 95. Mas estamos muito próximos de atingir 96. Tá lá. Adeus, Grêmio. Seja bem-vindo como centroavante do Atlético Mineiro. E vai começar o Brasileirão. Tem Libertadores. Tem Copa do Brasil. Tem Copa dos Campeões. Tem tudo nessa terceira temporada. Tá aí, ó. O logo do Atlético Mineiro. Tem a imprensa e tudo. Conferência de imprensa para o novo jogador do Atlético Mineiro. O Jeff Goal realizou uma conferência de imprensa. E disse. Vamos esperar que ele faz bem como um jogador do Atlético Mineiro. É o que diz o presidente do Atlético. Estreia no Brasileirão contra o Coritiba. Assim como sempre é, cara. Aqui nos bombas pets e também nos pés do Playstation 2. Mesmo o moleque jogando muito. Ele começa no banco. E já vamos pedir a número 10. Se liga como tá o time do Atlético. Diferente do Grêmio que só jogava com o Jeff Goal lá de centroavante. Agora eles jogam aí com dois atacantes. E tem o Nathan, o Alan e também o Nátio Fernandes jogando pelas pontas. Na verdade fica dependendo do ataque com quatro atacantes. É tudo que a gente sempre quis. Pra ter mais chances de fazer gol. Ter mais jogadores chegando. O Grêmio era muito defensivo aqui no Bomba Pet. O jogo já começou aqui contra o Coritiba. E o Vargas teve uma grande chance. Mas chutou forte. Chutou por cima. Vamos ver, hein? Parece que o Jeff Goal já vai entrar em campo. E é isso, moleque. Estreia do bigodinho de capajeste. Saiu o Hulk. Eu queria jogar o lado do Hulk. Mas tá de boa. E a gente pegou a 10 que é do Vargas. 25 minutos, primeiro tempo. Tem muita coisa pra rolar. E vai dar pra gente mostrar o futebol. Pra quem sabe já virar titular aí do time. Bora lá, Grêmio. Recebe o Jeff Goal. Tem passagem do Vargas. Vamos tocar nele. Bom passe. Eduardo Vargas tá com a 15. O Jefinho com a 10. Mas aqui eles já estavam sem. Ele tá com a 19, aliás. Bola volta no goleiro. Balão pra frente. Jefinho é escalado como centroavante. E o Vargas como segundo atacante. Tem bola chegando. Uh, mano. Era de cabeça ali. Mas vai na velocidade. Vamos lá. Zagueiro entrega essa paçoca. Vamos, Galo. Vamos, Galo. Que Grêmio. Olha o lançamento pro Jefinho. Dominou na boa. Tem jogador saindo. Tem jogador. Tem goleiro. Tô aqui. Ele não é fominha. É do Galo. Alan. Gol. Do Atlético Mineiro. É do Galo. E o Jefinho estreou com o pé direito, mano. Dando assistência. Eu não fui fominha. Eu pensei em bater pro gol. Pensei sim. Mas falei. Depois eu erro esse gol, velho. Vai ficar feio. O Alan tá sozinho. Tapa de qualidade pro moleque. Terceira temporada. Jefinho já mostra que é o número 10 mesmo. O cara que faz gols, mas que também dá assistências. Tem o Galo. Vai trocando passes ali. Bola lançada. Jefinho de cabeça escorou pro Nacho. E ele pega o Jefinho. Dispara. Vamos lá, Nacho. Na área então, irmão. Na área. Mandou. É pro Vargas. É pra ninguém, cara. Passou dele. Passou do Alan. Batidão ali do coxa pra frente. Eles estão sem muita qualidade pra sair. Com poucos jogadores no ataque. Apesar de estarem perdendo. O Galo desce com muito, cara. É o que eu falei. A gente escolheu o Galo mais por isso, velho. Pra ter um time mais ofensivo. Bola no Jefinho. Espaumou. Ela volta no rebote. Cruzamento. Mas aí tá marcado já a saída de bola. Olha a batida do Jefinho. Chegou limpando, hein, mano. Dominou. Mandou com a direita. E o goleiro trabalhou. Contra-ataque agora é fulminante. É só lançar. Lança pro pai. Lança pro pai. Vamos, 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 cara. Demoraram demais. Marcação já chegou ali. Jefinho aparece pra tabela. Um, dois aqui dá de boa, hein. Um, dois o lançamento. Manda na área então. Vai lá, vai lá. No esqueminha. No esqueminha. Defesaça do goleiro do Coxa. Não sei se é o Muralha que tá ali, véi. Muralha já saiu pro Mirasol. Mas que bola de vôleio do Jefinho. Aí tem toque. Tem troca de passes. Rente a área. Batida de longe. É o goleiro Arthur. Ia ser um golaço aí do Jefinho. Que estreia, hein, véi. Que estreia com a camisa do Galo. E a partida não acaba. A gente volta pra ajudar a defesa. O Coritiba tenta. Bola ali na defesa. Agora apita, seu juiz. Fim de papo. Deu galo. Jefinho, mano. Provavelmente o melhor em campo com assistência. E com quase golaço de vôleio. Mas vamos ver aí nos dados individuais. O Alain foi o melhor com 6,5. E o Jefinho, que saiu do banco, teve também a mesma pontuação. E aí, moleque. Olha só. Vai começar a Libertadores da América. É isso mesmo. Não sei se é pré-Libertadores ou fase de grupos. Mas o Galo tá na fase de grupos, já que venceu a Copa do Brasil. Vamos ver qual é que vai aparecer ali. Se a gente vai pro jogo ou não. O Galo no esquema. A expectativa total. Banco de reservas. É jogo contra um Independiente Del Valle. E vamos ver como é o nosso grupo. Véi, eu não diria que é um grupo tão difícil, mas também não é tão fácil. Del Valle, Colo-Colo e Merida. O Colo-Colo é chileno, é um time com tradição. O Del Valle joga muito, cara. Quando tá lá na altitude, o Merida, eu acho que vai ser o saco de pancadas. Bora pro jogo e ver se o Jefinho vai estrear ou vai ficar no banco. Infelizmente não foi a nossa estreia, mano. Não deu pra entrar em campo. E o Galo venceu fora de casa por 2x0. Excelente resultado. E estamos novamente no banco contra o Grêmio. O Jefinho ainda não estreou na Libertadores. Ficaremos para a segunda rodada na expectativa. Mas bora pegar a lei do ex, quem sabe, contra o Grêmio, que é um clube que a gente ama tanto. E onde fizemos a última temporada. E se liga só, molecada. Abrimos o placar contra o Grêmio. O Jefinho ainda tá no banco. Mas o Eduardo Vargas, o chileno, meteu um golaço de cavadinha. E a primeira etapa vai acabar. E prontinho, hein? Mais uma vez no lugar do Hulk. Vamos fazer o nosso segundo tempo. O jogo tá começando ainda na segunda etapa. Tem muita bola pra rolar. 60 minutos. Meia hora de jogo aí pro Jeff Goh mostrar seu futebol. E quem sabe, ganhar pelo menos uma chance de entrar no segundo tempo na Libertadores. Vamos nos firmar no Galo porque essa é a temporada da nossa carreira. Já tem passe ali equivocado. A gente passou do lado e eles tocaram. Mas o Galo recebe. E vem de novo. Jefinho, não, não toca. Tô impedido. Faz a fila ali. Tentou pra chutar. O corte com o Jeromel. E o Grêmio sai no balão. E vem tabelinha marota. Bola na frente pro Jefinho. Bateu pro gol. Com muita curva. Mas a gente realmente estava bem à frente ali. E o impedimento foi bem marcado. E esse é o contra-ataque, hein? Essa bola. Jefinho já pega. Dá o tapa lá na ponta. Vamos chegar. Jefinho aparece na área. Só rolar, só rolar. Rola, rola pro pai. Bateu pro gol. Assistência do moleque. Gol do Galo e Johan. Não tá a fominha, mas nem um pouquinho de epigol, hein, cara. Iniciamos a terceira temporada só dando o tapa. Deixando os caras na cara do gol. E ele tinha até opção. Eu tava meio que saindo do impedimento. Ficando atrás da linha da bola. Mas o Johan preferiu bater cruzado. E fez certo porque a bola tá na rede. Dois a zero. Dois a zero. Leio do ex não teve com gol, mas teve com assistência. Ainda tem jogo. Jefinho ganha no alto. De cabeça ele toca pro Johan. Tamo correndo na área. Tamo chegando. Pai. Manda, manda, manda. No segundo pau. Uau, velho. Se passasse ali no goleiro, ia sobrar livre pro Jefinho. Fim de papo. Dois a zero. Excelente vitória fora de casa aqui na Arena do Grêmio. Johan e Eduardo Vargas marcaram. Estamos novamente no banco de reservas pra segunda partida da Liberta contra o Colocolo. E é no Mineirão. Ou é no Horto, na Arena MRV, talvez. Não sei, cara. Moleque tá seta pra cima e com certeza ele vai entrar no jogo. Com seta pra cima, velho. Não vai ter pra ninguém. Início do campeonato, mas o que vocês sempre pedem é pra eu mostrar os registros individuais do Jeff Goal. E dá uma ligada. Estreamos aí no Vasco. Jogamos a primeira e a segunda temporada. Depois pulamos pro Grêmio. E não deu pra ter sequência no time do Sul. Grêmio, pelo fato, é claro, da gente não tá disputando a Libertadores na terceira temporada. E vocês queriam muito. Olha o moleque no total. 42 gols no total. 14 assistências em 73 partidas. Excelentes notas, mano. Uma média de gol absurda pro início de um jogador acima de meio gol por partida. E também com as assistências. Aí no Grêmio já demos apenas uma. No Grêmio, aliás, demos uma. Mas no Galo já fizemos duas em dois jogos aí que ele entrou no primeiro e no segundo tempo. Próximo episódio a gente vai jogar, mano. Porque vamos deixar essa estreia pra ser mágica. E provavelmente a gente já joga o segundo, o terceiro e talvez o quarto jogo da fase de grupos da Liberta. Tamo junto sempre. E até a próxima.